Giovanni consegue se libertar. Cirlei aceita se aproximar de Guido. Apolo perdoa Tancinha e diz que quer recomeçar. Nair se decepciona com as mentiras de Adonis. Bruna teia fogo ao chalé. Camila consegue salvar Giovanni. Cirlei declara seu amor por Carmela. Carmela, Jéssica e Vitória sofrem um acidente de carro. Beto diz a Apolo, que se arrepende do que fez. Cirlei e Felipe se casam. Teodora e Safira disputam a atenção de Faminondas. Leuzinho quebra o encanamento da casa. Rebeca exige que Aparício abra mão de sua fortuna. Fedora vende frutas na feira. Faminondas. 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 Fimpas.